Queridos amigos, aqui é o professor Marcelo Pichari da Silveira, este é o canal Resenha Forense. E se você gosta desse projeto, por gentileza, verifique os links aqui embaixo para acessar outras coisas, outros artigos, outros trabalhos, o nosso canal no Telegram, o nosso Instagram, etc. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, etc, etc. E também acesse o nosso Apoia-se. Você pode ajudar a manter isso aqui com apenas R$ 2,00 por mês. Ajuda bastante, faz toda a diferença. Então, dentro dessa playlist, como eu já havia anunciado no vídeo intradutório, eu vou trabalhar alguns temas, não é? Deixa eu sair daqui, eu vou deixar só a lousa, tá? Então, com licença, ok, vocês ainda me ouvem aí, e eu falo aqui. Deixa eu deixar só a lousa aqui, dar aquele zoom clássico. Vamos começar, então, com os temas de direito constitucional. A gente está aqui agora, controle de constitucionalidade. E adivinhem só, eu me empolguei, e a gente vai fazer um negócio até que um pouco profundo aqui. Então, vamos lá. No nosso primeiro ciclo, né? Direito constitucional, temas de direito constitucional. Deixa eu copiar aqui. Temas de direito constitucional. Calibrando aqui a lousa. Vamos lá, então. Vou dar uma quebra, ok? Temas de direito constitucional. Tema número 1, controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Evidentemente, o tema é muito longo. Não dá para fazer tudo em um vídeo só. Então, nesse primeiro vídeo, nós temos aqui, então, vamos fazer assim, ó. Aula. Aula não. Como é que eu vou fazer assim? Encontro número 1. Palavras iniciais sobre o controle de constitucionalidade. Eu vou fazer assim, tá? Encontro número 1 dentro do tema. E assim por diante. Encontro número 1. Palavras iniciais sobre controle de constitucionalidade. Eu montei um... Estou escrevendo, tá? Esse curso. Esse curso eu vou postar no Academia.edu. Mas só quando ficar tudo pronto, tá? Evidentemente, eu ainda estou escrevendo. Não está pronto. Vai ficar longo. Já tem 45 folhas. Não adianta. Eu me empolgo mesmo. Eu falo que eu vou fazer um negócio simples e no fim das contas eu aprofundo. Então, vamos lá. Palavras iniciais sobre controle de constitucionalidade. Vamos lá, meus amigos. Eu vou colocar na lousa mais ou menos o que eu escrevi, tá? E aí vocês podem baixar depois o PDF. Fiquem tranquilos que quando ficar pronto, eu posto lá. Eu juro. Tá bom? Vejam, amigos. Nas palavras iniciais, talvez aqueles mais ávidos por dogmática, talvez vocês aí fiquem um pouco tristes, não é? Não adianta ter pressa. Eu vou avançar lentamente aqui. Vamos lá. Posso afirmar, eu, Marcelo, falando, que conheci tipos de estudiosos do fenômeno jurídico. Eu sei que fica estranho assim, tá? É um modelo novo aqui do canal, mas o pessoal gostou muito da lousa. Talvez pra esse estilo de aula não faça tanto sentido. Mas, vamos que vamos. Esse universo é encontrado no enfrentamento legal, ou melhor, no enfrentamento geral, colocar assim, daqueles que leram e daqueles que não leram os jus naturalistas e as obras tomistas. Por exemplo, só pra lembrar, John Phineas e o próprio Santo Tomás de Aquino. Aliás, eu preciso voltar a ler a Suma Teológica aqui. Pretendo fazer isso logo, logo, até por necessidades acadêmicas. Tem coisa nova aí. Mas voltamos aqui. Então, por exemplo, John Phineas e o próprio Santo Tomás de Aquino. E vejam, daí se extraem as três estirpes. Eu anunciei. A primeira é a seguinte. Eu conheci o pessoal que entra aqui, ó. A dos que fingiram que o assunto é simplesmente incapaz de tocá-los na alma, de maneira que o iman... Ou melhor, que imanentismos são capazes de preenchê-los. Segundo estirpe é essa. A dos que aceitaram que o positivismo jurídico... Opa! Que o positivismo jurídico, embora sofra, e sofre mesmo, críticas injustas. Isso é bem verdade. Tem um texto do Bruno Torrano muito bom sobre isso. Mas, embora ele sofra críticas injustas, e eu reputo realmente injustas algumas críticas, o fato é que, na minha opinião, o positivismo jurídico acaba pecando por uma pequena impropriedade. Qual seja? Aqui, ó. A dos que aceitaram que o positivismo jurídico, embora sofra críticas injustas, realmente é insuficiente perto da magnitude filosófica clássica. E terceiro estirpe. Muitos aqui do canal acabam entrando aqui, infelizmente, tá? No fim das contas, a gente tenta até influenciar um pouquinho. A dos que? Por preguiça intelectual, não chega a ser o caso dos ouvintes. Na verdade, entra agora, ó. Ou formação ainda insuficiente. Aí sim, entra muita gente da academia brasileira aqui. Não tiveram acesso efetivo aos escritos. Eu mesmo fui lá de Santa Tomás de Aquino, depois que eu me enfermei. Então, é realmente algo tolhido da graduação. Vamos prosseguir. Passei a me colocar... Assim, a me colocar no segundo tipo... Opa, peraí que eu fiz cagada aqui. No segundo tipo referido acima. De maneira que um estudo de controle de constitucionalidade, partindo de alguém, assim, de alguém, opa, de alguém, assim, necessariamente, passa por um irresistível a parar de arestas inicial. Quanto ao leitor do tipo primeiro, Algumas perguntas... Algumas perguntas inconvenientes. Todas lançadas na série Esforço Teórico pelo Jusnaturalismo, que tá aqui no canal Resenha Forense. Eu vou colocar o link depois aí embaixo, tá? Pra ficar mais fácil, eu vou colar as perguntas aqui. Eu já tenho elas devidamente separadas, e aí eu vou ler com vocês. As perguntas são essas, ó. Pergunta número 1. Estaria o poder constituinte originário autorizado a instalar um regime nazista? Quem acompanha aquela série de vídeos sabe que eu faço essas perguntas. E aí? Pode o legislador constituinte, ou melhor, o poder constituinte originário, instalar um regime nazista? A segunda pergunta é essa aqui. Não há nada que ex ante limite uma assembleia constituinte? Ou melhor, terceira pergunta. Teria o legislador uma autorização divina, por assim dizer, para instalar o quarto Reich, e portanto um reino nazista? Vejam. As respostas... As respostas... E aí vocês podem perceber como essa introdução é importante pra falar de controle de constitucionalidade. Não dá pra falar de controle de constitucionalidade sem trazer essas considerações justnaturalistas. Olha só. As respostas negativas... Que espero... Deus me livre o contrário, né? As respostas negativas que espero... Sejam do leitor... As respostas negativas... Essas perguntas aí, né? Que eu espero, sinceramente, sejam do leitor, ou aqui no caso do ouvinte, são fundamentadas... Uma pergunta. São fundamentadas em que tipo de teoria? Essa é a pergunta que eu não quero calar, né? Qual é o fundamento? O que faz que alguém diga... com convicção... que as respostas para as... que as respostas... para as perguntas acima... sejam todas contrárias? Já pensou nisso, aluna, aluna? E olha só. O juízo valorativo... detrás das respostas... não pode... detrás das respostas... não pode... estar na matéria. A matéria... não traz... em si... nenhum tipo de grau axiológico. a algo... que transcende... a matéria. Opa! Transcende a matéria. Quem estudar Aristóteles vai entender muito o que eu estou falando aqui. Naturalmente... naturalmente... as perguntas... lançadas... se dirigem... a qualquer tipo de regime autoritário. Não é só nazismo, né? autoritário. Pense-se... por exemplo... nos campos de concentração... da União... das repúblicas... socialistas... soviéticas... conhecidos... como... gulags. Aliás, ó... vou até colocar aí no caderno a referência. Gulag... vem... desse termo russo aqui, ó... vem disso aqui... dessas letrinhas... do alfabeto... acho que é o alfabeto cirílico russo que fala, né? Gulag vem disso aí... que abrevia... que abrevia... esses termos aqui, ó... no alfabeto cirílico... abrevia... esses caracteres aí... deixa eu até tirar essas coisas do Word... para ficar... limpo, não é? ignorar, ignorar, ignorar... adaptando para o alfabeto arábico... para os caracteres que conhecemos, não é? seria algo assim, ó... ou seja... ou seja... deixa eu tentar ler... seria como... é mais ou menos assim, tá? no russo... eu não sei falar russo... eu suponho que seja assim... ok? e aí... não adianta... eu tenho que fazer uma referência aqui... imprescindível... aqui... a obra... arquipélago... Gulag... de... Alexander... Alexander... vocês vão encontrar de várias... com várias grafias, tá? Alexander Solzhenitsyn... é importante, tá? vocês conhecerem isso aí... ah, Marcelo... o que isso tem a ver com o controle de funcionalidade? muito a ver... é um estudo filosófico aqui... claro que eu vou trazer aspectos dogmáticos... mas deixa eu fazer a introdução... e vai ficar mais bacana... a gente tem que aprofundar esse tipo de tema... não adianta... e também... o... holodomer... genocídio... ordenado... por Stalin... sobre... a... Ucrânia... a tarde de fome... toda uma... população... população... com a... inanição... a história do holodomer... é trágica... é bem feia... joguem no Google aí... holodomer... vocês vão ver umas fotinhas... é pesado... tá? claro que é a literatura produzida sobre isso... não tô falando aqui de... não é uma colocação ad-hoc... eu já li... um pouco sobre... um pouco não... alguns livros sobre isso... me interesso bastante pela história da Rússia... os bolcheviks... é engraçado... os bolcheviks... bolcheviks... no entanto... insistiam no erro... falta um nzinho aqui... no entanto insistiam no erro... vou colocar uma frase... do Grigori... Ivanovitch... Petrovsk... ele falou algo mais ou menos assim... ó... primeiro vou colocar a versão que eu tenho aqui... original... com a referência bibliográfica... eu não vou ler... o que tá aí em francês... tá? essa é uma tradução... que eu peguei dessa... dessa fonte aqui... deixa eu colocar em negrito... a tradução seria algo mais ou menos assim... é... pera lá... deixa eu me localizar aqui no texto... a tradução seria... mais ou menos a seguinte... sabemos... milhões de pessoas... estão morrendo... é lamentável... mas o futuro glorioso da União Soviética... acabará por justificar... e aí a citação do... Pauline Peretz... dessa frase aí... do... Grigori... Ivanovich Petrovsk... deixa eu colocar a frase... ele aqui... foi ele que disse isso aí... ok? ok... vamos fechar esse parêntese... que eu sei que agora realmente ficou muito profundo... eu tenho que avançar... vejam... meus amigos... há fundamentos... há fundamentos... ex ante... que deslegitiman... tudo isso... quais são os tais fundamentos... fundamentos... essa é a pergunta que fica no ar... quais são os tais fundamentos... Marcelo... o que deslegitima esse tipo de atitude autoritária... não só do comunismo... mas de qualquer outro regime autoritário... nazismo... fascismo... etc... quais são os tais fundamentos... olha... uma coisa é certa... uma coisa é certa... três bases... de bem... fundadas para um povo... são inexplicáveis... cientificamente... é impossível demonstrar... cientificamente... que o nazismo... é ruim... você não consegue provar com a ciência... por A... mas B... que o nazismo é ruim... não... com a linguagem da ciência... por mais impressionante... que seja o estudo do átomo... e por mais longe... que tenha ido... que tenha ido... o ser humano... nada... absolutamente nada... pode explicar... o fator... ou melhor... o peculiar fator... temporal... daquilo... que precedeu... o próprio... universo... claro... a própria noção de bem... aliás... meus amigos... aliás... a ciência... não... se auto... explica... ela... pressupõe... ordem... lógica... sentido... daí... a famosa... colocação... de um... protestante... um teólogo protestante... chamado... de... é... a colocação de... ele é chamado... William... com M... William Lane Craig... aí... tá calibrado... ctrl-c, ctrl-v aqui... vou colar... que vai ser mais fácil... tá... eu retirei isso de um vídeo dele no YouTube... se vocês procurarem... vocês encontram por aí... ele escreveu... algo mais ou menos assim... ou melhor... ele falou algo mais ou menos assim... há muitas coisas que... não podem ser explicadas... cientificamente... como... número 1... verdades lógicas e matemáticas... já que a própria ciência... as pressupõe... 2... verdades metafísicas... vamos separar... vai ficar melhor né... verdades lógicas e matemáticas... já que a própria ciência... as pressupõe... 2... verdades metafísicas... 3... crenças axiológicas... no exemplo memorável... você não pode mostrar... pela ciência... se os nazistas... nos campos... fizeram... claro... nos campos de concentração... fizeram algo mal... em contraste com... os cientistas... entre aspas... das... das democracias ocidentais... 4... juízos de estética... você não pode provar com a ciência... um juízo de estética... 5... a ciência é nela mesma... já que... ela não pode ser explicada... pelo método científico... exemplo do Lenny Craig... na teoria especial da relatividade... a teoria toda... depende da suposição... de que a velocidade da luz... é constante... entre quaisquer pontos... A e B... mas isso estritamente... não pode ser provado... de maneira que a gente... deve apenas partir... de uma suposição... né... devemos apenas... supor isso... muito bem... e vejam... meus amigos... já... caminhando para o desfecho aqui... ou não... ainda há muito... a se dizer ainda hoje... eu vou trazer uma discussão... e de novo... eu vou... eu vou acabar optando... por um CTRL-C... CTRL-V aqui... que vai ficar mais fácil... e eu vou ler para vocês... tá... deixa eu só ajeitar... a formatação... vejam... meus amigos... eu vou ler com vocês... e vai ficar interessante... há uma magnífica discussão... entre Manuel Carreira... que é um padre... um astrofísico... e também... ele foi membro... do Observatório do Vaticano... e um jurista espanhol... o António Trevijano... acho que é assim... que pronuncia o nome dele... Trevijano... é possível encontrar no YouTube... tá... esse debate... que é bastante interessante... tá... e entra muito aqui... nessas questões... justnaturalistas... é... nessa discussão... a gente pode perceber... com clareza solar... a necessidade... de uma transcendência... material... ou melhor... o... aspecto... material... para o encontro... de algum valor... certo... vou até destacar isso... essa necessidade... na ocasião... disse o padre... Manuel Carreira... que há um pressuposto... lógico objetivo... impossível de refutação... ou seja... né... no ser humano... há uma atividade... que não pode... que não se pode... melhor dizendo... há uma atividade humana... que não pode ser atribuída à matéria... que não se pode atribuir à matéria... a exemplo da percepção... de que um poema é belo... eu sei que o exemplo é simples... mas isso descamba no direito... na noção de justo e injusto... a realidade humana... não encerra um amontoado de processos... físico-químicos... porque nenhum fluxo biológico... físico-químico... poderá explicar uma poesia... ou o desejo de conhecer... de encontrar a verdade... a beleza... e o bem... aí está a grandeza humana... sendo assim... sendo assim... vou até destacar essa parte... sendo assim... a razão filosófica de quem é o ser humano... há que admitir uma realidade não material... inábil... de desaparecimento... apenas pela morte... ou por uma doença... a matéria... para de funcionar... ou morre... mas o espírito humano... permanece aí... digamos assim... após... nesse debate... após... sofrer objeções... do Antônio Trevihano... para o qual... tudo se explica... com alguma derivação... da evolução... para o campo da neurologia... o padre... Manuel Carreira... que faleceu recentemente... lança o questionamento... do que seria... afinal... matéria... e matéria... essa parte... eu vou ter que destacar... matéria... meus amigos... seria tudo aquilo... que atua... com uma das quatro forças... quais... quais sejam... eletromagnética... gravitacional... nuclear forte... e... nuclear débil... aí... passou uma nota de rodapé... que eu vou colocar aqui... tá... vou colocar direto aqui... vai ficar melhor... então... nessa... nessa notinha 1... que vai ter no material... o que eu coloquei foi o seguinte... sobre o assunto... confiram... aí no YouTube... vocês encontram... sobre o assunto... vou até sublinhar... porque aí não fica... truncada a redação... vejam a aula do Alexandre Zabotti... aqui no YouTube... tá... é só jogar... Curso de Astrofísica Geral... O Universo Faz Sentido... é a aula 30 dele... tá... tá aqui no YouTube... é um programa de extensão da UFSC... é bastante interessante... tem tudo a ver com isso... que o Padre Manuel Carreira... trouxe para o debate... aliás... é uma forma mais fácil... de entender Astrofísica... né... e tem tudo a ver... com esse estudo... de Justnaturalismo... eu recomendo vivamente... algumas aulas... do Alexandre Zabotti... inclusive aquelas... que ele traz a religião... para Astrofísica... é... e as lições do Zabotti... confirmam... a colocação do Padre Manuel Carreira... não atua... o Padre Manuel Carreira... era Astrofísico... não é... e aí... fica a pergunta no ar... o que que explica uma poesia... dentro dessa gama de forças... será que uma dessas quatro forças aqui... ó... explicam... por que que o ser humano... acha uma poesia bonita... será que a matéria... digamos assim... a massa encefálica... digamos assim... os processos... neurológicos... puramente químicos... ou fisico-químicos... digamos assim... poderiam explicar... por que nós... conseguimos achar uma música bela... ou uma poesia bonita... o Antônio Trevirrano... nesse debate... arrisca... uma faculdade espiritual... emergida... da matéria... SIC... é assim que ele coloca... no debate... do que vem nova pergunta... do Padre Manuel Carreira... até de uma maneira... um pouco agressiva... na minha opinião... mas aí ele pergunta... ok... o que seria o espírito... a matéria... na lógica de Antônio Trevirrano... seria capaz... seria capaz... de fazer algo... que não seja matéria... algo... impossível... dentro... da própria lógica... astrofísica... aqui mencionada... do próprio... pressuposto... daquilo que você entende... por matéria... então... a partir do momento... que o Trevirrano... aceitou essas premissas... ele mesmo não soube explicar... o que seria o espírito humano... isso é bastante evidente... nesse vídeo... claro que o Manuel Carreira... tinha um... um poder de retórica... muito forte também... mais uma vez... eu vou fazer um ctrl c e ctrl v... aqui... para não ficar tão... tão duro... tá... mencionada a discussão... né... entre o Carreira e o Trevirrano... torna possível... permitimos... que um processo... ou melhor... torna possível... partirmos... da premissa... de que... vou até corrigir o material... aqui... torna possível... partirmos... 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 da premissa... de que... o processo físico-químico... não será capaz... de demonstrar... as razões... pelas quais... achamos algo bom... ou ruim... ou... um fato justo... ou injusto... o jusnaturalismo tomista... parte de uma premissa... segundo a qual... há necessidade... de transcendermos... a matéria... para... então... concebermos... juízos... e lógicas... de justiça... e de injustiça... não basta afirmar... que o nazismo... é ruim... só por instinto... o único ente dotado... de capacidade intelectual... para proceder... vai ficar melhor... dotado de capacidade intelectual... para proceder... com este raciocínio... é o ser humano... e este espírito transita... fora da matéria... certo? então... vamos continuar a aula aqui... meus amigos... e vejam como... as coisas vão se encaixando... eu sei que parece... uma... uma viagem... mas eu preciso trazer... eu como adepto... hoje... do jusnaturalismo... eu não consigo gravar um curso... de controle de constitucionalidade... sem aparar algumas arestas iniciais... num curso assim... tá? depois tudo vai ficar mais dogmático... mas antes eu tenho que lixar essa madeira... tá? neste sentido... neste sentido... ó... o fato de propormos... um curso... de controle... de constitucionalidade... não implica... necessariamente... adesão simplista... ao positivismo... reinante... trata-se... 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 somente... de mais... de mais... um... esforço... dogmático... válido... tá? não tô... invalidando... a dogmática constitucional... eu tô apenas aparando algumas arestas... tá? as palavras... palavras... iniciais... este curso... apenas deixam claro... que o controle... de constitucionalidade... e a própria... obediência... às constituições... das nações... não é... um remédio... para a humanidade... uma panaceia de todos os males... vou até destacar agora... o controle... e... o seu parâmetro... se há um controle de constitucionalidade... há um parâmetro... esse parâmetro... hoje... é a Constituição da República... aqui no Brasil... certo? mas o controle... e o seu parâmetro... pode... sempre... ser embasado... numa péssima... régua... axiológica... ora... o controle de constitucionalidade... por si só... não é algo santo... não é algo legítimo... basta pensar... num suposto controle de constitucionalidade... do sistema nazista... você vai falar que ele é bom? eu acho que não... não é? é... e vejam... basta... basta... que a... norma... hipotética... fundamental... de Hans Kelsen... o grande austríaco... seja a prenha... das piores... sandices... já verificadas... na história... se a norma hipotética... fundamental... for ruim... todo o restante... o será... esse dado a priori... não é capaz de mudar... esse... esse problema... que não é... não chega a ser um problema de Kelsen... né... o Kelsen não era um sujeito autoritário... pelo contrário... o rival... digamos assim... dele em aspectos filosóficos... é que contribuiu mais decisivamente ao nazismo... ou melhor... decisivamente ao nazismo... né... colocar mais decisivamente... fica parecendo que Kelsen contribuiu para o nazismo... o que não é verdade... tá... algo... que a gente percebe... é um absurdo... por exemplo... o Paulo Bonavides... escrever que Kelsen... fomentou o nazismo... isso é uma bobagem... uma bobagem... tá... qualquer constitucionalista sério... vai rir da sua cara... se você falar algo assim... isso é um absurdo... Kelsen jamais defendeu o nazismo... tá... aliás... Kelsen era judeu... e fugiu dos Estados Unidos... o resto é história... né... ele foi estudar... nos Estados Unidos... ok... mas... mas... essa concepção a priori... realmente não escapa desse problema... na visão... na visão... do grande... gênio... austríaco... eu vou fazer uma citação... de um texto... é... na visão do grande gênio austríaco... diz... José... Antônio... Siqueira Pontes... então já vai ficar citado aqui... e no material... no PDF... vai ter a referência completa... tá... o artigo... de onde eu tirei... mas... na visão... deste jurista... na verdade... ainda não é do... José Antônio Siqueira Pontes... mas já vou deixar o nome dele aqui... mas na visão do grande gênio austríaco... diz... na verdade... Alaide... Alaide... Taveiros... não tinha acento... tá... então eu suponho que fala assim... Alaide... se tivesse o acento no i... né... Alaide... mas não tem... pelo menos... não me lembro de ter... o acento ali... então Alaide... né... Alaide Taveiros... na visão do grande gênio austríaco... diz... Alaide Taveiros... eu vou fazer um ctrl c... ctrl v aqui... para ficar mais fácil... mas vamos ler... essa... essa... pequena citação... a validade das normas jurídicas... que fazem parte... de um determinado sistema jurídico... não dependerá... portanto... do seu conteúdo... mas... tão somente... do modo pelo qual... tiverem sido estabelecidas... a sua validade... decorre da própria estrutura... lógica... do sistema... de normas... na qual se integram... essa é uma marca... bastante característica... do sistema austríaco... do Kelsen... tá... o Kelsen... teve uma preocupação... muito mais com... a validade... producente... da norma... digamos assim... portanto... com o processo legislativo... tá... neste sentido... neste sentido... é correto... concluir... que os fundamentos... da teoria... da validade... de Kelsen... são diferentes... das doutrinas... entre aspas... realistas... já que... já que... já que... elas... entre aspas... fazer a citação... agora sim... do José Antônio Siqueira Pontes... tá... aí eu vou colocar o nome dele... entre... entre parênteses... já que... elas... pendem... a identificação... da validade... com a realidade... da norma... isto é... sua eficácia... na sociedade histórica... e concreta... continuando... ora... e mais uma vez... citando... o José Antônio Siqueira Pontes... ora... ora... estando a validade... em Kelsen... vinculada... a um postulado... anti-metafísico... a fundamentação... de uma normatividade... não pode estar... fora do direito... são válidos... aqueles comandos... de dever ser... vou destacar isso... são válidos... em Kelsen... aqueles comandos... de dever ser... que tem um sentido... tornado objetivo... por outro comando superior... na ordem hierárquica... olha como... tudo começa a se encaixar... num curso de controle... de constitucionalidade... aqui... nesse ponto... Kelsen... assume um idealismo... transcendental... numa... não pouco problemática... filiação... à filosofia de Immanuel Kant... tanto que... na sua autobiografia... Kelsen falou expressamente... né... Kant foi minha estrela guia... tem gente que fala que Kelsen... teve uma inspiração... neocantista... eu mesmo achava... que Kelsen era muito mais ligado... à escola de Marburgo... dos neocantistas... né... com Rudolf Stamler... até com Radbruch... etc... mas um grande amigo meu... que é... assim... sabe muito de Kelsen... Jonathan de Castro e Silva... fez essa correção... na minha formação... e mostrou... realmente... a formação do Kelsen... é muito mais kantiana... num aspecto puro de Kant mesmo... e... isso tem tudo a ver... com a formulação... da sua teoria pura de constitucionalidade... ou melhor... sua teoria pura do direito... e naturalmente... com a sua concepção... de controle de constitucionalidade... então... em verdade... em verdade... embora... a teoria de Kelsen... embora a teoria de Kelsen... e aí eu vou fazer mais uma citação... depois eu coloco o nome dele... vou colocar o texto todo... tá... embora... em verdade... embora a teoria de Kelsen... vou colocar as aspas aqui... e copiar a citação... e aí... vai ficar bacana... então... vamos fazer o seguinte... já vou colocar o nome do sujeito... que escreveu isso aí... tá... Luiz Fernando... é... Schaefer... Andrade... Luiz Fernando... Schaefer... Andrade... acho que fala Schaefer... então... vamos ler a citação? então... em verdade... embora a teoria de Kelsen... tenha sido alvo... de uma série de críticas... a fundamentação normativa... da validade do direito... núcleo... da sua perspectiva dinâmica... ainda figura... no horizonte... da teoria geral do direito... da dogmática jurídica... e da prática cotidiana do direito... uma crítica... à teoria pura do direito... implica portanto... uma crítica... ao modo preponderante... pelo qual o direito... é enfocado diariamente... pelo jurista brasileiro... em seu ofício... realmente... por mais que você... queira criticar Hans Kelsen... o fato é que... o jurista brasileiro... ainda pensa muito... ainda não... pensa... quase que... exclusivamente... no... modo de ver... as coisas de Kelsen... ele pensa na pirâmide... é só pensar em... eu vou dar um exemplo... dogmática administrativa... o Supremo diz que... não cabe controle de constitucionalidade... de um decreto... do executivo... porque... o seu pressuposto validante... é... a lei federal... é claro... pensando no executivo federal... agora... o decreto autônomo... embasado que é... tão somente pelo artigo 84... inciso 4º ou 6º... salvo engano meu... mas um dos incisos... ali do 84... o decreto autônomo... como encontra... o seu fundamento... de validade... diretamente... na Constituição da República... ele desafia... por exemplo... a propositura... de uma ação direta... de inconstitucionalidade... para o controle... concentrado... abstrato... no Supremo Tribunal Federal... percebam... como... isso é forte... eu não fiz... essas lições... iniciais... à toa... tá... isso aqui... não é... não é... a vaidade... não... não é... inútil... você tem que estudar... você tem que entender... de onde vem essas ideias... né... sobre o assunto... meus amigos... sobre o assunto... ou melhor... sobre este assunto... né... esses... esses assuntos... este assunto... confira sim... um outro vídeo... um outro vídeo... da série... Esforço Teórico... pelo Justnaturalismo... do canal... Resenha Forense... eu vou colocar os links... nos comentários... tá... aí... vocês podem acessar... os links... mencionados... neste vídeo... ok... aí... vou fechar... a aula de hoje... assim... sem desmerecer... sem... opa... desmerecer... a grandeza... e... Hans Kelsen... eu adoro Kelsen... tá... não adianta... ele é o cara... mas... sem... e portanto... sem desmerecer... a sua grandeza... mas... sempre... com... avisos... e advertências... e advertências... prossigamos... em nosso... curso... de controle... constitucionalidade... e... já vou deixar aqui... na lousa... a próxima aula... escrevemos bastante... hoje... então... a gente está dentro... de controle... de constitucionalidade... eu já vou deixar... salvo aqui... o encontro 2... rapaz... a gente estudou hoje... hein... vamos lá... encontro 2... controle... de constitucionalidade... agora sim... né... um ingresso... mais dogmático... deixar salvo aqui... ok... então... deixa eu voltar pra cá... meus amigos... eu sei que... é... o que eu quero dizer aqui... é o seguinte... não é uma... digressão boba... tudo isso que a gente fez aqui no começo... tá... o assunto é realmente importante... e como adepto de... um jus naturalismo tomista... eu não consigo gravar um curso... de direito constitucional... na verdade... um curso de... controle de constitucionalidade... sem aparar algumas arestas... tá... é... claro... daqui em diante... a gente vai falar... do... da constituição da república... como um pressuposto de validade... de todo o ordenamento jurídico... não sem... antes ter... mostrado um tom crítico sobre isso... né... então... eu vou encerrar o vídeo... eu volto na aula 2... falando de controle de constitucionalidade... né... na verdade... mais uma... uma focada inicial sobre o tema... a gente vai falar de pressupostos... inerentes ao controle de constitucionalidade... a gente vai vislumbrar... o que é ou não é uma norma constitucional... quais são os requisitos formais de constitucionalidade... quais são os requisitos materiais de constitucionalidade... e também... já escrevi isso... já escrevi tudo isso... a gente vai fazer uma análise dos principais sistemas de controle do mundo... né... a exemplo dos Estados Unidos... com o grande precedente... Marbury versus Madison... você já parou para pensar... como é que foi Marbury versus Madison... o que está por trás da decisão... como que ela surgiu... ninguém estuda isso... né... todo mundo fala... Marbury versus Madison... mas ninguém entende o que aconteceu naquele precedente... eu vou contar toda essa história... vou falar do sistema francês... vou falar do sistema austríaco... voltar a falar de Kelsen... portanto... eu vou falar do sistema brasileiro... e depois... a gente fica só no Brasil... claro... a gente precisa delimitar... certo... um abraço forte... até mais... eu volto... tchau...